Olá pessoal, vou demonstrar agora algumas funcionalidades, a usabilidade deste modelo da LG. É um modelo simples de celular, o GU230, mas ele tem funções básicas, porém é bastante usual, principalmente para quem não quer um celular que necessite de funções de smartphone, até porque ele é muito longe de um smartphone, ele utiliza um sistema proprietário da LG. Aqui vocês podem ver que ele tem slot para cartão SD, SIM card e tem uma câmera de 1.3 megapixels. Ele é deslizante, o layout dele, vou inserir o SIM card e vamos inicializá-lo para demonstrar algumas coisas, para vocês verem o sisteminha dele, pois por mais que seja um sistema proprietário, que rode em aparelhos LG, sempre alguma coisinha ou outra muda. Vou inicializá-lo aqui, o GU230, ele aparece o nome do modelo, o logo da operadora. Bom, então, demonstrando algumas funções dele, o que eu achei bem legal é o botão principal dele, pois, diferentemente desses botões do teclado numérico, ele... Eu não sei o certo, eu acho que o tipo de material dele, ele é bem confortável para a gente teclar, né? E eu acredito que as outras habilidades dele também é maior. Aqui vocês podem ver, né? Ele tem... Como já é padrão da LG, né? Ele vem com esses atalhos principais, né? Para a câmera, agenda, mensagens, né? Até agora estou recebendo outras mensagens aqui, porque eu coloquei o SIM card agora, esse SIM card estava em outro aparelho. E vou mostrar um pouquinho do menu dele. Eu achei bem legal aqui as funções de música, music player dele, né? Mas até porque não tem muito o que mostrar, né? Porque ele é quase que padrão LG, todos os aparelhos têm isso, né? Mas ele tem rádio FM, gravador de voz, tem aquele editor de toques, né? Então são coisas quase que mais corriqueiras, que antigamente a gente tinha quase como... Ah, um celular tem... ele tem um editor de toques, mas hoje em dia quase ninguém mais se importa com isso, né? Ferramentas básicas, calendário, alarme, notas... Notas secretas que a gente pode colocar para deixar uma forma de criptografia, né? Mas bem longe disso, podemos ver horário de diferentes lugares do mundo, localizador, configurações, uma busca de... localizador de data, né? Então, assim, não temos muito o que demonstrar, né? No mais seria isso, é uma boa opção, né? Ah, volto demonstrar aqui ao lado, que temos a entrada para o cabo, né? No padrão micro USB, né? Que a gente está soltando no padrão proprietário, né? Sempre podemos carregar com qualquer carregador que utilize esse padrão, que saia 4.8, 5 volts e geralmente 350 miliamperes, a gente consegue carregar esse celular. Então, conforme as operadoras, as desenvolvedoras desse aparelho prometeram, estamos tendo os padrões de carregador. Acredito que seria isso, né? Se puderam ter uma visão do aparelho, né? E... Obrigado. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.